E aí galera, como fala, mas joga tá no ar e hoje a minha desafiada nos games é uma web Ela também é dubladora, apresentadora, atriz de musical Nossa, é tanta coisa que eu já nem sei É tanta coisa que ela nem sabe mais Marimou, e aí Marimou, tudo bem? Oi Vi, que saudade Adorei que você veio jogar comigo aqui Eu sei amiga, que divertido E você já escolheu Dead or Alive 2 Ai, eu sacanei você Não é um jogo muito badalado aqui, mas adorei que você escolheu porque as garotas são muito estilosas É bom porque eu me sinto mais à vontade, porque essa coisa de ficar falando enquanto joga Às vezes a pessoa ou não completa o raciocínio ou ela realmente perde, o que também é chato Isso acontece e é normal, a galera já está acostumada Porque aqui no Combo é assim, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo É verdade Mari, quando é que você se deu conta que você era uma web celebridade? Puxa vida, que eu era uma web celebridade faz bastante tempo Porque, na verdade, em 2006 eu apareci na Capricho, na capa da Capricho E aí era tipo uma mega matéria, eu tinha o editorial também E uma matéria falando sobre essa coisa de fotolog e tal E eu já assim, eu já dava umas entrevistas, sabe? Eu já era parada na rua pra tirar foto, já tinha todo um lance assim, mas Foi a primeira vez que eu fui oficializada, acredito assim, por imprensa Porque também é aquela coisa, tudo que sai na imprensa acaba virando verdade, né? Pois é E nessa época você fazia só o fotolog? É, na época o lance, é porque assim, na época, o Orkut, essas coisas, tudo muito no começo, entendeu? Muito no começo A rede social era um lance meio tipo, para pouco, sabe? Youtube, acho que foi em 2005, 6, né? Não, tanto que eu lembro, eu lembro muito da entrevista muito das pessoas falando coisas do tipo Ah, mas você se expõe na internet porque você se acha uma pessoa interessante Ou tipo, ah, não é perigoso, sabe? Tinha essas questões que hoje em dia a galera nem fala mais esse assunto, sabe? Hoje em dia qualquer um expõe sua vida na internet, ninguém nem questiona muito a questão Apesar de que acho que as pessoas deviam se perguntar um pouco mais Porque de repente quando você vê tem umas meninas menores de idade colocando foto de calcinha, sabe? Nossa, é Galera, peraí Calma, né? Não, e outra, tipo, tudo que se põe na internet vai para realmente todo mundo Tipo, o seu porteiro vai ver todas as suas fotos, pode entrar no seu perfil, sabe? Tipo, e várias pessoas fazem conta fake, já aconteceu muito, tipo, apareceu uns amigos meus Depois eu adiciono no meu Facebook e depois eu descobri que na verdade é uma pessoa se passando por um amigo meu Para eu adicionar essa pessoa para ela ter acesso às minhas fotos particulares Como assim, cara? Meu Deus! A internet vai ficar muito bizarro, cara É porque tem tanta coisa para fazer na vida, né? Por que que a pessoa vai... Mas é que tem gente que eu não sei Inventar mais... Acho que eles acreditam que a vida deles talvez não seja tão interessante Pois é E ao invés dela tornar a pessoa interessante, a vida dela interessante Acho que a pessoa passa a viver uma vida falsa na internet Isso acontece muito Na época quando você tinha o Fotolog, você fazia uns tratamentos, assim, super estilosos Eu lembro, porque com o Lila a gente tinha um Fotolog também E eu sempre fui fã de Fotolog E eu vi umas fotos suas com uns tratamentos super bacanas Você sempre mexeu também, tipo, Photoshop Eu gosto de... Você gostava de fazer arte? Arte Eu tenho o meu lado artista, assim, eu sempre gostei de desenhar Sempre gostei de criar coisas, mesmo fazer os figurinos Ou então, sabe, tipo, trabalhar com adição de vídeo E eu gosto da realidade, mas eu sempre acho que a realidade é muito crua E a maneira que eu enxergo as coisas sempre me parece muito diferente do que eu vejo numa foto Quando eu tiro a foto Especialmente porque, às vezes, a câmera não capta tanta cor Ou porque a luz é ruim Ou as câmeras não são HDR, que nem o nosso olho A gente vê com muito mais profundidade, a gente vê muito mais informação E quando você é uma pessoa um pouco, sei lá, mais conectada com esse mundo artístico Você começa a ser meio doida, sabe? Tipo, tudo pra você é muito mais lúdico, né? Então, tipo, sei lá, na minha casa tem um coelho rosa gigante, sabe? Então, tipo, pra mim a vida não é tão boring, sabe? Então, eu gosto de colocar um pouco dessa maneira que eu vejo as coisas nas fotos também Então, eu sempre curti a sensação de editar as imagens, editar os vídeos Então, por exemplo, agora tem aquele Vine Já viu o Vine? Eu odeio aquilo Mas eu nunca usei É muito chato, porque você grava o negócio e você não pode colocar nenhum filtro E tipo, mano, qual é a graça da vida sem filtro, sério? Tipo, é cru, né? Então, não vou Ah, porque os vídeos ficam ruins e tipo, é feio e não parece cor Eu tentei me filmar, meu cabelo quase não saiu colorido Eu falei, ah, mano, você tem brincadeira comigo Então, o Vine é um aplicativo que você filma dentro do Twitter, né? São o quê? 40 segundos? É, por aí Né? Acho que até menos, talvez, não sei É bem rapidinho, assim É bem rapidinho, assim Mas ele não tem filtro, então você filma e vai aquilo Não, é muito cruzão Mas de repente eles vão fazer alguma atualização nova, recente Eu acho Eu prefiro muito mais pegar aqueles aplicativos que já vem com efeito Tipo, Super 8, 8 milímetros A Lana Del Rey gravou um clipe com 8 milímetros É mesmo? Aquele é gravado É gravado com 8 milímetros do telefone Sério? Aquele clipe é lindo, cara Boa ideia, vamos fazer um então Nossa, eu fiz um ataque incrível agora em você Foi Uau Ninja, ninja Eu já fui muito boa nesse jogo, mas atualmente Faz muito tempo que eu já vi E aí, na época do seu Fotolog, você também já tinha o Marimun Store? Já tinha uma loja? Gente, a minha loja, eu acho que ela apareceu Na verdade, assim, eu tinha um lance de universo de cultura japonesa muito forte Então, quando era 2001, eu comecei a fazer cosplay Então, tipo, meu, eu sou muito desculpa de cosplay Jura de quem você já fez cosplay? Eu fazia só cosplay do mesmo desenho, que era a Shobits Eu não sei porquê Aí eu fiquei muito viciada nesse desenho Aí eu fiz um fã clube desse desenho E aí eu montei um stand desse desenho E eu comecei a criar produtos do desenho, porque não tinha no Brasil E eu sei que os fãs queriam ter coisas E aí eu comecei a fazer boneca Eu comecei a fazer, tipo, camiseta Aham E aí eu comecei a inventar essa coisa de ter as tocas de orelhinha, sabe? Sim Manguinha listrada Que era uma coisa que na época ninguém fazia ainda É, e foi um hit Eu fui, tipo, a precursora dos toquinhas Aham E aí depois, tipo, a loja meio que nasceu a novidade disso Então era, tipo, um lugar onde eu comecei a fazer produtos meus à mão, assim Aí eu fazia, tipo, as toquinhas Eu fazia umas camisetas de anime Eu customizava umas bonecas Era, tipo, um lance meio totalmente voltado pra esse assunto Que aí, aos poucos, eu fui vendo que as pessoas tinham interesse em outras coisas Especialmente as coisas que eu tava vestindo Então, tipo, ah, é legal essa touca Você tem dessa pra vender? Ah, é legal essa blusa Você tem dela pra vender? Essa tinta de cabelo Você vende também? E essa bota? Aí eu comecei a pensar Bom, tá, peraí, então dá pra montar uma loja, né? E aí a loja rolou super até eu entrar na MTV Só que aí depois na MTV começou a ficar meio difícil, sabe? Uhum Ficou na correria É, tipo, muita coisa pra fazer E você chegava a desenhar os próprios modelos e costurar assim Sim Uma coisa manual mesmo Sim, sim É que a coisa começou a crescer Eu precisei fazer mais unidades Então eu tive que pegar, tipo, costureira Depois eu comecei a pegar uma oficina Então tudo foi crescendo Mas no começo, especialmente, eu fazia tudo a mão Então tem algumas pessoas por aí pelo mundo que tem peças totalmente feitas por mim Isso é muito emocionante Porque às vezes essas pessoas aparecem, sabe? Elas falam Ai, Maribu, eu tenho essa touquinha E você guardou alguma peça dessas? Puxa, eu tenho Eu tenho algumas guardadas Você tem? Eu guardo, tipo, e não uso, assim, sabe? É, eu deixo ali É É guardado porque, tipo, é uma história Mari, foi uma lavada Você já sabia jogar esse jogo Você sabia a história de todos os personagens 9 ou 4, puxa Pois é Muito bem Você vai ver os próximos Ops, ops Então fica por aí que o Combo Fala Mais Joga Já volta com o Marimu Estou o primeiro Uhuhu Ai caramba Ai caramba Ai caramba É lógico que eu tinha que jogar a maldita tartarum azul Maldita Eu odeio De volta com o Marimu aqui no Combo Fala Mais Joga Uou Não No Mario Kart agora Não Nuvenzinha negra na sua cabeça Não Foi você que mudou a sua maldição? Ai Por que? Por caramba, banana na pista Por que? Mari Ai, nós duas levamos um horário Sacanagem Ai meu Deus, eu estava em primeiro até 2 segundos atrás Isso é muita sacanagem Você da época que tinha a sua Marimu Store Que fazia tudo na sua casa Ateliê E até agora que você tem a sua própria linha de bolsas Esmalte Ai que chique né gente Muito chique Olha eu voltei em primeiro lugar Essa mudança toda agora muito bem Terminou em primeiro e eu fiquei em décimo segundo Pois, mas é que a gente não estava concentrada Tudo bem A gente estava agitando meu cabelo antes de começar Você, é óbvio que tem uma diferença grande aí Nesse meio tempo você virou apresentadora de TV Muita coisa rolou Mas você sempre se manteve ligada na internet Sempre É porque é uma paixão sabe É tipo um lance mais forte do que eu É uma coisa que eu nunca É louco isso Eu nunca tipo planejei Nunca tipo Contratei alguém Para tipo cuidar das minhas redes sociais Como faz muita gente Como faz muita gente E não é nem que seja isso um problema assim Tanto que muitas vezes eu me pergunto assim Falo, nossa Será que eu não deveria tipo Sei lá Pesquisar um pouco mais De repente ver se Né Tipo eu não tenho muita noção assim Eu faço tudo muito por instinto Sempre fiz Sempre foi uma coisa que eu fiz porque eu gostava Não porque eu queria ter muitos seguidores Ou porque eu queria me dar bem Ou porque eu queria que isso me levasse a algum lugar Tipo Talvez esse tenha sido o segredo Ai caramba Perdi Uou Acho que é meio Pessoal Muita gente me pergunta Ah qual é o segredo Que você tem um monte de seguidor Blá Tipo eu nunca sei responder Porque eu realmente não Não planejei para que isso acontecesse E nessa parte da moda Como é que você vê essa evolução De uma De um início mais amador E agora Um lance bem profissional e comercial Com linhas e esmalte Cara isso é tipo o sonho que eu tinha Quando eu estava na outra fase Sabe Tipo Eu Sofria muito com a parte da produção Porque produzir as peças É muito chato Porque quando você faz uma produção pequena Sai muito caro E ai as pessoas que vão comprar as suas coisas Não necessariamente tem dinheiro Para deixar Para sabe Tipo É meio complicado assim E ai se você faz uma produção muito grande Nem sempre você tem público suficiente Para comprar toda aquela produção Então a pessoa não tem muito incentivo Na verdade também no Brasil Porque tem muita taxa Então não vale as vezes muito a pena você Investir muito É que você vendia online né Você não chegou a abrir uma loja mesmo É eu não cheguei a abrir uma loja de verdade Eu tinha uma loja online Meio de brinques assim Mas ia super brinque Para o que eu me propunha a fazer também Lógico Porque eu fazia algo bem tipo Tranquilo sabe Eu não Eu tinha evento Eu fazia mundo mix Você fazia mercado mundo mix né Era bem legal Mas eu sempre empacava nessa parte da produção sabe Eu tinha obviamente o sonho de ter tipo Uma linha de esmalte Uma linha de maquiagem E agora você tem linha o que? De esmalte? De esmalte De mochilas, bolsas e estojos Que eu amo muito também Porque é muito legal Tipo Muito legal poder fazer mochila e bolsa É né E você mesma que desenha Então Escolhe assim os tecidos, as cores É uma parte muito divertida Porque na verdade assim Eu trabalho sempre em parceria com os designers da marca Porque normalmente eles já sabem quais são os produtos que eles têm O que eles têm para oferecer O que tem de novidade E aí tipo É bizarro Através de esmalte Porque tem várias coisas que você sempre sonha em fazer Mas meu Como é que você vai fazer uma linha de esmalte sabe? Pois é Você precisa ter uma parceria com a marca Então quando começou a surgir essas opções Foi tipo sonhos realizados Já teve algum produto que você falou não? Isso não rola Teve Uma vez me chegaram com um relógio Eu olhei e falei Caralho relógio Eu não uso relógio Eu não conheço pessoas que usam relógio E as opções Eu pensei Eu até faria relógio se fosse tipo um relógio muito louco Sim Mas não tinha muito essas opções Porque às vezes não necessariamente a marca tem uma opção legal sabe? Sim Às vezes eles têm um limite ali de design E você pode escolher tipo sei lá Um padrão Uma estampa Um negócio Mas eles não vão criar um novo layout sabe? Sim Então às vezes tem horas que não dá pra fazer assim Que não vai ficar do jeito que você quer Eu prefiro não fazer né? Bom mudando da moda para os palcos Você estrelou o Fame musical Mas peraí Você assistiu meu solo de bateria? Assisti Uou Muito legal Aliás eu quero saber Você treinou só pra poder fazer parte? Poxa eu treinei só pra fazer parte Treinou bateria Foi bateria Quem foi seu professor de bateria? Então foi tipo Vários bateristas A galera que tava lá Que tipo por acaso Putz perdi um cogumelo A galera que tipo tinha por lá pra me ajudar Porque na verdade Eles não tinham exatamente um workshop assim pra mim E você recebeu o convite pra fazer um musical Sem você saber tocar bateria Sem você saber cantar Sem saber cantar Sem saber atuar Sem saber dançar Mas também tem todo o laboratório Pra que você pudesse Acreditaram bastante em mim Não é que na verdade assim A gente teve na verdade muito tempo Porque foram exercícios de segunda a sábado Intenso O dia inteiro Nossa eu fui tipo a pior nessa rodada E a gente treinava bastante Então mesmo eu que sou uma pobrezinha Que chegava lá Oi vocês pessoas profissionais Estou aqui tentando fazer a minha parte Tipo eu consegui me dar bem sabe E é claro que também o cara aproveitava pra pensar bastante no meu caso E tipo pensar em umas danças que eu pudesse realmente fazer Qual foi a maior dificuldade que você achou? Dançar é o pior Dançar Porque eu não nasci pra dançar Eu não sou a pessoa que dança Eu até fiz aula de balé quando era pequena Mas veja bem Mas rolou um Não é a mesma coisa Grava quadril assim É muito difícil dançar cara E aí tipo Você dançava e cantava Pô dança campo interpreta tudo ao mesmo tempo Pior do que falar e jogar videogame cara É muito pior E você decorar os textos foi difícil? Puts decorar o texto até que não foi tanto Porque meu texto era sossegado Ou você improvisava muito também Eu tenho um lance de improviso assim natural da minha vida Que eu acho que me ajudou Mas meu texto também não era muito difícil Às vezes que eu esquecia eu tinha jogo de cintura o suficiente Porque o programa ao vivo durante cinco anos A gente sempre dá um jeito de se virar mais trinta É verdade, não tem jeito E tipo no final deu tudo certo A equipe também era muito legal Todo mundo me apoiou bastante Quanto tempo vocês ficaram em cartaz? A gente ficou até que pouco Acho que era maio, junho, julho, agosto, setembro Acho que uns cinco meses Mas o louco é que teve tanto tempo de preparação Que pra mim foi tipo um longo tempo sabe Com essa galera Quanto tempo de preparação? A gente se apaixonou assim Dois meses? Começou na... Não, começou em fevereiro Tipo época do carnaval assim Fevereiro, março, abril, maio Foram tipo quatro meses Quatro meses Tipo mesmo o tempo de preparação Quase o tempo de... É, quase o tempo de produção de peças De produção de peças assim Nossa, foi muito louco Mas assim... E era o que? Quinta a domingo? De quinta a domingo cinco sessões Porque sábado não foi Cinco sessões? Cinco sessões Sim... Na verdade eu acho que a pior parte de fazer essas coisas É porque você tem que ficar repetindo muito, sabe? Então chega uma hora que... Você pode até improvisar em cima daquele texto Porque você não aguenta mais falar, né? É, mas você não... Nossa... Mas tem que ficar meio formatada também Não dá pra... Nos piores cenários de todos os tempos Essa pista é difícil Eu odeio essa pista E a gente vai pro próximo bloco E vocês fiquem por aí A gente já volta Nossa... Eu descobri que as pessoas não gostam muito de preparar as pessoas pras coisas não Elas te convidam e tipo se jogam Elas te convidam e falam Ah, se vira aí mano É porque assim, o processo de dublagem Pra quem não sabe É um lance muito difícil Que exige pessoas muito profissionais Que fazem tipo cursos que duram anos E tipo essas pessoas são maravilhosas E quando você põe uma pessoa dessa pra fazer uma dublagem Ela faz a cena ali bonita Tipo se ela vê o trecho original Aí ela vai lá e faz o português Aí ela vê de novo o outro trecho original E ela vai lá e faz o português Uma pessoa como eu Não é que assim tipo pô É muito difícil Não é que assim É muito, muito, muito difícil Entendeu? É mesmo? Então assim, o tempo que ela faz em uma vez Eu tenho que fazer o mesmo trecho Porque eu não consigo fazer uma frase inteira Umas dez vezes Então é muito difícil Quanto tempo você levou? Você tem que atuar muito só com a sua voz Eu gastei tipo acho que era um No clave o filme todo Acho que foram Semanas assim? Não, não É porque é rápido no fim É, foram acho que quatro dias, cinco Cinco horas Isso sou eu? Não é você Meu Deus, eu vou morrer Vai Boverini me defende E você se identificou de alguma forma com a personagem? Muito A Vanellope ela é muito fofa Ela é tipo a personagem mais fofa da Disney É De todos os tempos Cara, ela é uma pequena Muito cheia de docinhos na cabeça E ela é tipo uma corredora É tipo um Mario Kart Aham E ela é uma corredora que é excluída Porque ela tem defeito Ela é tipo Ela tem chute E aí Ela Ela é tipo Realmente uma pessoa excluída da sociedade dela Muita dó E aí Muita dó Muita dó E ela é muito corajosa Ela é muito querida Ela é uma ótima amiga Ela não desiste Apesar das dificuldades Ela tem super bom humor com a vida dela E ela sabe Você teve que assistir o original em inglês Para fazer a voz parecida? Cara, a gente vê só o trechinho que a gente está dublando só A gente não vê o filme inteiro Você não tinha assistido o filme inteiro? O que é muito doido Porque tipo você vai descobrindo o que vai acontecendo Conforme você vai realmente interagindo com os personagens Então você se surpreende de verdade Sabe? Sem saber o que ia acontecer, né? É, mas você se surpreende de verdade Sabe? Quando acontecem as coisas Você tem vontade de chorar junto com o personagem Sabe? É bem bizarro assim E é muita energia rolando, né? Porque você está ali E aí você tem que fazer uma cena Que ela está chorando Que ela tem que berrar muito E eu faço tudo dez vezes, né? Então Quando você vê Você está tendo um ataque histérico no estúdio sozinha Assim Ai, caramba, que legal É muito louco, cara E quando você assistiu o filme na telora, assim Qual foi a sensação? Nossa, eu chorei É? Eu chorei quando começou o castelinho da Disney Meu Deus do céu Eu fiz um filme na Disney Você sentiu como se você estivesse estreando Cara Como se você mesmo É porque desde muito pequena Era algo muito importante assim Para mim a Disney, sabe? É X aí para a gente jogar X Mas Mas e seus próximos planos e ideias para esse ano? Que mais você está agitando por aí? Eu estou assim um pouco sem pressa Para decidir o que eu vou fazer Porque me apareceram propostas Mas não necessariamente legais E não necessariamente coisas que eu queria Não ouvi para o ato dizendo que você talvez É, acho que eu ia para fazer Não, não vou para fazer Pois participar da fazenda Gente, sério? Não Foi para o ato ou foi realmente um convite? Não, eles me convidaram e eu não topei Sim O problema é o seguinte Começaram a falar que eu ia E tipo, eu não sei quem lançou essa história Inclusive, não foi só eu que sofri esse problema Na verdade Eles começaram a falar de várias pessoas E tinham dito que todo mundo já tinha assinado o contrato E tal E era mentira Gente, hoje em dia Você escreve uma coisa na internet Tipo, todos os outros jornalistas preguiçosos Não vão realmente conferir a fonte Eles vão simplesmente copiar o que eles leram na fonte original Entendi, então alguém escreveu e todo mundo copiou, né? Então, tipo, começar a passar diante essa história Que não é nem um pouco verdade Olha! Uau! Ai, coitada de mim agora Uau, eu arrasei Eu quero muito fazer isso de novo E você pensa em fazer algumas gravações Tipo, Maribão TV? Então, eu estou pensando em montar uns vídeos Eu estou juntando a equipe certa também Porque Depois que eu trabalho na TV, isso começa a ficar meio exigente, né? Isso fica foda, né? Porque eu começo a olhar os vídeos de internet e falar Ah, estão legais Mas tipo, o meu tem que ser exatamente do jeito que eu quero Ou exatamente do jeito que eu quero Ou um jeito um pouco complicado, assim Então, sei lá Eu estou juntando ainda a equipe Mas é um plano É um plano E está indo E na verdade, assim O que eu mais estou empolgada de tudo É que eu estou escrevendo duas séries de TV É mesmo? Eu escrevi uma série infantil junto com o meu tio, Flávio de Souza Que fez Mundo da Lua, Castelo Timbom E todos esses muito legais E o outro é uma série para, tipo, lá Dezesseis, dezessete, dezoito Na TV Cultura Enfim Maiores de dezesseis Que é tipo uma série de ficção para jovens Porque... Ah, eu não sei Eu sempre gostei de escrever, na verdade Desde pequena E eu gosto muito de inventar mundos e histórias E personagens E sempre gostei de desenhar Então, eu comecei a criar um monte de personagem E tendo história E estou procurando, na verdade, pessoas para trabalhar no roteiro comigo E... E, é claro, o canal para passar aqui Eu até tinha perguntado se era para ser exibido na TV Cultura Mas não tem nada a ver Não, não Para vir uma ideia, tipo Realmente oficial, assim Sabe, você sente que ela realmente já existe Uma ideia concreta, né? É, você fala Nossa, ela está pronta para acontecer agora É muito divertido esse processo Eu não tenho muita pressa, sabe? Muita gente virou para mim e falou assim Ah, você tem que entrar logo na televisão Fazer já alguma coisa Mas eu acho que a pressa, às vezes Pode te estragar, assim, completamente Porque se você vai fazer um programa Que não tem nada a ver com você As pessoas sempre querem, sei lá Mudar você Para, tipo, ficar mais... Mais a cara do canal E, às vezes, o canal não tem nada a ver com você Ou as pessoas querem um lance mais comercial, sabe? Ah, esse cabelo colorido Não dá para ser loiro, tipo Aham, não, né? Acho que tem que manter sua personalidade acima de tudo Então, às vezes, tem que tomar cuidado Muitas pessoas erram nesse sentido Especialmente o VJ, né? É Porque na MTV você tem tanta liberdade Para fazer o que você quiser Se o seu programa não tiver Ibope, tudo bem Né? Tipo, você pode realmente fazer parte do processo de criação Sabe? Você pode ajudar a criar o programa Então, é uma coisa tão lá em casa, assim Que quando você vai para outro canal Às vezes, muitas pessoas não se dão tão bem E, às vezes, o canal também não sabe nem quem é você direito Tipo, acontece muito isso Eu vejo demais Tipo, o canal não se dá o trabalho de entender Quem é essa pessoa que ele está contratando E o que ela faz de melhor O que ela faz de pior, sabe? E aí você perde a chance de ter um grande talento incrível Arrasando no seu canal Porque você não soube trabalhar com ele, sabe? Então, tipo, não quero passar por isso Mari, você está linda Arrasando Obrigada Adorei jogar com você Peraí que nosso tempo está terminando Terminou já Seus contatos Qual é o seu blog? Marimum.com.br E praticamente tudo na internet é barra Marimum Obrigada Adorei Valeu, galera Beijo e até amanhã no Combo Fala, mãe joga Tchau, tchau Tchau, tchau